Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Off-Season e as coisas continuam prosperando, sobretudo pro Brás, hein? Vamos falar muito de Brás, vamos falar roubinhos, hein? Estil, o Lucas vai explicar o conceito de estil e nós vamos discutir quem são os estils possíveis aí do último draft com base na Summer League, aquele overreact que todo mundo gosta, eu sou o Guilherme Itadeu ao meu lado o Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil de novo eu confundi, né? Mas tudo bem, estamos aqui pra abrir esse podcast e abrir essa semana Corinthians venceu o Flamengo Bom dia, Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado Cara, nem o Rodinei vai tirar a minha alegria, né? Porque o Brás, Guilherme, é um campeão Eu não vou chamar de campeão mundial, né? Eu vou respeitar aí os campeonatos mundiais Mas é um campeão global, isso ninguém tira do Brás, né? Batendo os Estados Unidos na final O Brasil prova que tem a melhor geração sub-23 do mundo aí Com essa participação no Global Jam E sai consagrado no campeonato que tinha Itália, Canadá e Estados Unidos Duas das maiores forças da base mundial Com prospectos NBA, né? Não é como se fossem jogadores não iniciados, né? Não é como se fossem jogadores, sei lá, jogos militares, não Que isso, né? É só jogador que, de maneira ou de outra, tá no radar aí, né? Das grandes competições internacionais Nacionais e internacionais, né? Nacionais no caso deles Mas jogador de NCAA, jogador de futuro no basquete E o Brasil foi lá e amealhou uma vitória, Guilherme Passou por todo mundo Não vou dizer atropelou, porque teve muito jogo apertado, né? Mas, deu brasa, deu Iago MVP Deu ótimas notícias aí Tanto na nossa comissão técnica, né? Aliás, onde o Fernandinho passa é vitória, né? Impressionante o que esse cara faz É, Splitter com ótima Um ótimo primeiro trabalho como head coach Um basquete bem legal da seleção brasileira, né? Assim, que a gente via muito conceito de... Basquete moderno, né? Muita velocidade, transição, defesa forte Defesa apta a defender vários jogadores diferentes Muita gente trocando Bem legal mesmo, o que o Brasil apresentou Isso aí com o título, né, Guilherme? Poderia, pode não ser a grande competição do mundo Sub-23 Talvez até seja, né? Porque não tem mais campeonato Sub-23 Mas, ao mesmo tempo, é uma competição com grandes jogadores Grandes desafios E o Brasil foi lá e se sagrou campeão Quanto tempo a gente não podia dizer isso, né? É verdade Acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouco mais Essa geração, Lucas E situar, assim, né? O torneio Nike Global Jam É um torneio organizado pela Nike Não é um torneio mundial FIBA Não existe, né? Essa categoria, de fato, né? O Sub-23 não é uma categoria Que exista competições organizadas Acho que em nenhum lugar do mundo Mas esse desafio é uma possibilidade É o LDB, né? É o LDB-22 E não é bem como categoria, né? Assim, é o limite do torneio Mas não existe essa categoria Não tem esse nome, né? O que que é? Até o 20 tem juvenil e tal Mas o 22 já é Young Adult, né, Lucas? Existe até um filme aí da Charlize Theron Com esse nome É, agora Cara, então É um torneio organizado pela Nike Em que ela convida, né? As equipes do mundo aí Pra disputar As gerações que ela acha interessante Botar em combate Vamos dizer assim, né? Aí você me pergunta assim Tá, mas qual é o time Que os Estados Unidos conseguem levar? Porque nós estamos numa época Em que tá rolando Summer League Boa parte desses caras estão lá E se você vai pegar o Sub-22 Botar os caras da NBA Aí não dá, né? Os caras estão de férias Imagina pegar um Jamoran E o, sei lá Imagina o Zion Williamson Botar um time desse Não é bem isso É evidente que Pra isso não tem comparação Mas, Lucas, o que que eles fizeram? Eles convidaram o Baylor O time de Baylor Pra disputar Defender a seleção dos Estados Unidos Simplesmente o campeão Do ano retrasado E que ficou no ranking O ano todo esse ano, né? Terminou 27-7 Primeiro lugar na Big 12 Foi quarto lugar Quando acabou a temporada Ele foi em quarto no ranking Ou seja Foi cabeça de chave número um Do Marshall Madness Então o Brasil enfrentou Um time de ponta Até curioso Que tinha jogador não-americano Jogando pela seleção dos Estados Unidos Porque joga Pela universidade de Baylor Claro que eles estavam desfalcados Do Jeremy Sokhan Que acabou de ser draftado Mas eles estavam Reforçados Por Key on the George Que é considerado Um dos melhores prospectos Pro próximo draft Já tava em quadro Enfrentou o Braza ontem Então assim, Lucas Foi um jogo Que vai marcar a história Assim dessa geração Porque Primeiro, né? Não é um time qualquer É Baylor Baylor campeão Do ano retrasado Repito E passado, né? Porque o título desse ano Já foi Um time de ponta Da NCAA Então assim É uma grande, grande notícia Esse título Num nível bem legal, né? Num nível Bem, bem alto Então Ótima, ótima notícia O Brasil venceu Esse time duas vezes, Lucas Não venceu uma vez só Estados Unidos Acabou perdendo pro Brasil Na fase de classificação Na verdade O Estados Unidos O time de Baylor Fez uma campanha ruim Na fase de classificação Perdeu pra todo mundo Que tinha pra perder E aí cruzou com o Canadá Na semifinal E ganhou do Canadá Que tinha ganhado de todo mundo Inclusive do Brasil Então o Canadá O Brasil venceu Os Estados Unidos duas vezes E o Canadá nenhuma Perdeu na estreia E depois não teve a oportunidade De dar revanche Então E o Brasil venceu A Itália Duas vezes também Uma na semifinal E uma na fase de classificação Como disse É um desafio De quatro equipes Agora O que chama atenção Não é exatamente O nível Ah, você não tem As melhores gerações do mundo Claro A Eslovênia vai levar o Luca Pra esse campeonato Ele é sub-23 Pode isso Então assim Vamos situar direito Mas eu acho que Pela maneira que o time jogou Pelas peças Que a gente viu em quadra Lucas Acho que é um bom sinal E outra Também não dá Um nosso tema de melhor Do sub-23 Por exemplo De Gui Santos Os dois estariam Nesse time Tranquilamente Estariam nesse time E estão jogando Summer League Estão lutando pelo seu espaço Na Summer League Enfim Agora Acho Lucas Que passa Esse título Começa Por a gente até discutir Aqui Um nome Que nunca passa Pelo radar Do basquete internacional Pelo arbitrário Quisito Da altura Mas Lucas Vou trazer uma frase Que nunca ninguém falou Precisamos falar Sobre Iago Ih rapaz Iago né O capetinho Como é que o Romulo Falava ele É o capeta em forma de guri Capeta em forma de guri Que isso velho Iago Por onde passou né Guilherme Paulistano Flamengo Jogos na seleção Mesmo os primeiros jogos dele Com o Com o Petrovic No Naquele primeiro pré-mundial Que Eliminatórias Que as pessoas não sabiam bem Como é que funcionaria Muitas equipes desfalcadas E tal O Iago Chegou e falou Poxa Botei a camisa da seleção É como se eu tivesse Com a minha camisa do clube Porque continuou jogando Do jeito que Sempre jogou Muito agressivo Sem sentir esse peso Sem Sem se omitir do jogo É E o Iago foi isso Contra os Estados Unidos Contra o Canadá Contra a Itália né Competição inteira Onde ele joga Mesmo no Mundial Que ele não conseguiu Jogar tão bem né No Mundial já adulto É Uma coisa não faltava dele né Que é se apresentar Para o jogo né E o Iago Mais uma vez Se apresentou para o jogo E Foi o melhor jogador em quadra Foi o cara que Baylor Barra dos Estados Unidos Não conseguiu parar De jeito nenhum É Fez o Conseguiu Não vou dizer se fez O que quis né Porque ele não Não teve 100% De aproveitamento Mas Onde ele O que ele tentava fazer né Os espaços Que ele buscava Ele conseguia né Desmarcação Para conquistar Espaço Para o seu arremesso Ganhar vantagem Para poder achar O seu companheiro né Em condição de marcar Cara Uma atuação realmente Pujante de Iago dos Santos Num nível internacional Num nível internacional puro né Nível internacional de verdade Contra prospectos Contra jogadores É Muito qualificados Internacionalmente E a altura do Iago Não foi impeditivo Para ele Se tornar o MVP da competição É É lógico né A gente sabe que não estava ali O talento premium Do mundo inteiro Mas tinha bastante talento Na competição E acho que o Iago Sai com o MVP É Muito merecido Sai com o posicionamento De líder De uma geração Assim Cada vez mais estabelecido É Então ótima notícia Para essa galera Do Sub-23 também né Para Tem muito jogador ali Que Não era Sub-23 Tem uma galera Que é sei lá Sub-19 Que está jogando Que está jogando muito bem É Acho que além do Iago O que faz o Reinan É algo assim Que chama atenção Meu Deus Porque É muito jovem né Guilherme Assim A gente não está acostumado A ter Prospect Jovem Assim Dominante Em competições Onde ele não é A idade máxima Assim Os nossos prospectos Jogam mais ou menos No limite O tempo todo né Sub-19 Vai bem no Sub-19 Etc Agora quando a gente Tem um menino que Sempre está jogando Nas categorias acima E está conseguindo Se impor fisicamente Até É bem impressionante né Porque o O Reinan Teve uma sequênciazinha ali Do terceiro para o último Quarto Onde ele O O Tecno-americano Guilherme Certamente ficou em choque Ficou em choque Ficou em choque É Para quem quiser ver Mais informações Sobre esse campeonato né O link é Basketball.ca Que é a Confederação canadense Barra Global Jam Só que eles não usam o A né Fica Global É difícil falar né Global Jam Lá vocês vão conseguir ver Todas as estatísticas Mais vídeos Etc Mas esse ponto que o Lucas Falou é É muito impressionante né Ele O Reinan Quando é montado esse time O Reinan é um prospect A gente já falou dele Em outras ocasiões Já transmitimos jogos dele Da LDB E ele já impressionou muito E aí a gente Transmitiu aquele Sul-Americano Que ele foi absolutamente Imparável contra a Argentina Botou a Argentina Para refletir Depois jogou a Copa América E de novo Botou bastante gente Para refletir né Canadense Argentinos E Fizemos a final Contra os Estados Unidos Que é uma potência né E ok Não deu Nos Estados Unidos É pesado mesmo Agora Quando sai essa convocação O Reinan está na lista Mas é uma seleção 23 O Reinan tem 18 anos né Então o que eu imaginava Lucas Era uma lista grande né O que eu imaginava Bom ele vai treinar Com a galera Vai pegar a experiência O Gustavinho já tinha Chamado ele para um treino Aquela vez que a seleção Passou para o Franca Chamou ele para completar né Treinar junto com o grupo E tal Porque tinha visto já Potencial nele É Mas velho Quando começam os treinos né Começa a ficar meio claro Que é um jogador diferente né É um jogador Que passou muita gente Se você imaginar Lucas Que por exemplo O Buffa Que é um jogador NBB É um jogador de mais de 10 pontos No NBB Tranquilo assim É E velho Ele jogou bem mais do que ele É um jogador da mesma posição né Jogou muito mais tempo que ele Se você pensar É No nível que ele trouxe Cara Bola decisiva contra a Itália Ontem né No Crunch Time Matou várias bolas Bem interessantes Teve uma bandeja dele Que foi linda né Uma bandeja reversa Espetacular Ele fez 7 pontos ontem Ah vocês estão falando de um cara Que fez 7 pontos Cara É pesado O nível é pesado Para o menino Que ainda não está acostumado Por conta da idade Foi bem legal Bem legal Acho também Lucas Que ajuda a ponderar um pouco né Um dos melhores times da NCAA Não consegue vencer Por duas ocasiões Ou seja Não foi uma sorte né Por duas ocasiões Não consegue vencer Um time brasileiro Formado por atletas Da mesma idade deles Quando vocês forem analisar prospectos Lembrem disso Lembra aquela piada Que sempre fala Ah o Luca Não tinha jogado contra a Missouri Por isso que não foi draftar É um pouco NCAA é isso né Tem muitos caras aí Que vão ser jogadores Sobretudo porque é uma universidade de ponta Então muitos vão ser profissionais Alguns vão estar na NBA Mas assim Mesmo com tudo isso O nível jogado É muito abaixo Do basquete internacional E acho que mostra assim Que como que o Brasil Ao conseguir reunir meninos Que estão jogando profissionalmente Como que o ganho É assim Absoluto né Imediatamente você já Evolui demais O Iago é profissional Sei lá quantos anos Foi campeão Do NBA pelo Paulistano Ainda muito tempo atrás Desde então Já foi pro Flamengo Já foi campeão de novo Campeão da Liga das Américas Campeão da Intercontinental E ainda tem idade sub-23 Na idade desses meninos Que estão jogando na NCAA Estão saindo da NCAA Outros pontos Lucas Para destacar Acho que nós temos pivôs aqui Bem interessantes Eu gosto muito Muito do Juan Jogador do Flamengo Que foi formado no Flamengo Na verdade ele é lá Do Maranhão Sobrinho da Isiane Lendária Jogadora do basquete feminino Vai pro Flamengo No Flamengo Ele trabalha com o Fernando E também com o nosso querido Coach Galego E na última temporada Trabalhou Foi pro Cerrado De ser treinado Pelo Bruno Lopes E o nosso também querido Gabi Coach E olha cara Esse menino É muito Muito bom O jogador Ainda tem idade De draft Mostraria muito Que estivesse sendo Trabalhado por ele Porque o draft dele Seria o ano que vem O último E cara Fisicamente Ele é um moleque Absolutamente explosivo Eu acho que é um cara Que tem um potencial Monumental Fica muito atento Ao Juan Segundo consta A gente ouve Nos bastidores Os rumores Enfim Ele tinha a proposta De alguns times Mas optou por continuar No Cerrado Talvez por minutos Um plano de carreira Não sei Então vai ter bastante Protagonismo esse ano E Lucas O Márcio de Franca Campeão do NBB Jogando minutos relevantes Meu amigo O que ele bota Os americanos Pra refletir ali Próximo a sexta E mata a bola de três Também Bem legal Bem legal Assim claro A gente vai olhar hoje A atuação De Camby Foi bem mais importante Ao longo do campeonato Ontem nem tanto Pelo tamanho Porque ele se impõe Agora de projeção Nível internacional Compreensão do jogo Velocidade E sobretudo Capacidade física De explosão Juan e Márcio Dois talentos Mais um de Franca Já falamos do Ren Agora o Márcio Lucas É impressionante Essa geração Eu não sou de me empolgar Fácil não Mas Acho que a gente tem Uma geração Com alguns nomes Que a gente já falou aqui Depois eu quero destacar Mais dois ainda Que tem Aquilo que é necessário Para esmagar Essas necessidades Do basquete internacional O que é legal Guilherme É que É uma galera Que já está jogando No NBB Com certo protagonismo Você falou do O Iago Não precisa a gente Falar mais nada Mas você falou do Juan Juan já vem fazendo Boas apresentações O Rachel O Rachel Também já está Um tempo Sim Destaca LDB Mas também Jogando Jogo de playoff Jogo importante A gente já vê Ele fazendo Esse tipo de coisa O Pinheiros Pelo amor de Deus Deixou só o time Da LDB No NBB Ano passado Foi bem legal A gente viu Bastante Assim Na LDB Sobrou demais Mas no NBB A gente viu Bastante jogo Bom Dessa molecada E isso vai dando Uma cancha Vai dando Uma experiência Em competição De alto nível Que vai fazendo Com que esses jogadores Vão se desenvolvendo Num ritmo Um pouco mais acelerado O Caio Pacheco Que foi um dos Donos de redinha Viu Guilherme O Caio Pacheco Foi com uma das redinhas Um salve Para a galera Que assim que é campeão Já lembra da redinha O Caio Pacheco Levou um E acho que o outro Foi do Dikemb Não tenho certeza Mas acho que foi com o Dikemb O Caio Pacheco Foi um dos donos Da redinha Já tem Dois mais fortões O Caio botou Um bração sinistro Já está jogando Internacionalmente Há um tempo Passou pela escola argentina O que não é um caminho Tão natural Para o jogador brasileiro Mas já passou Pela escola argentina Certamente Isso deu Uma amplitude Para o jogo dele Criado na escola brasileira Mas vai passar Anos de formação No basquete argentino E deu um Para a posição dele ainda Pelo que a gente vê Da escola argentina De armadores Muitos vêm aqui Para o Brasil E jogam muito Né Guilherme Ele foi trabalhar Com o Pepe Sanchez O time do Pepe Sanchez O Pepe Sanchez Dando dicas diárias Ele conta isso Lá no podcast Do nosso amigo Pereira É isso E aí depois Agora Basquete europeu Bem legal A projeção O caminho Que trilha O Caio Pacheco Então assim É uma geração Que a gente já vai Se acostumando Com esses nomes Já vai vendo Esses nomes Pintando No nosso dia a dia Eu sou um grande Fã do Márcio Também O Mãozinha Guilherme Tem que falar aqui Meu Deus Mãozinha Mãozinha evitou Maringá Mãozinha evitou O pior O brabo De Maringá Eu até achei Que você não estava Falando do Mãozinha Porque você saiu De Maringá Guilherme Você não se sente Mais Maringaense Cara Eu sou muito Mãozinha Imagina que esse Seu primeiro nome Cara Mãozinha Não só É de Maringá Como joga no Corinthians Agora O Mãozinha Tá muito fechado Comigo Que isso Por que você evitou Falar do cara O cara que fez A jogada mais clutch Da partida Eu falei Eu tenho mais nomes Que eu quero falar Então fica à vontade Pra falar de Mãozinha Guilherme Cara Mãozinha teve Uma carreira bem peculiar Mãozinha foi MVP Da LDB Jogando pelo Maringá Curioso Acho que pegava Por estatísticas Na época E ele acabou dominando Fazia muitos números E depois ele vai Pro Pinheiros E domina de fato Conquista títulos E aí decide Tomar um caminho Peculiar Ele foi jogar No leste europeu Não existe prospectos Brasileiros Que vão jogar No leste europeu Não é comum Macedônia Se eu não me engano Posso estar comentando Engano aqui Peço desculpa Macedônia Como diria o Tiago Cardo Exato Se eu tiver com razão E aí volta Pro basquete cearense Ou seja Querendo agradar o Belgradano E passa no basquete cearense Antes É Fortaleza agora Desculpa E volta pro Timão E agora volta pra São Paulo Mas pra defender O Corinthians Sobre o comando do Léo Esse ano É uma carreira assim Que a gente não tá muito Acostumado a ver Pela passagem Pelo basquete Do leste europeu E assim Ele parece Ao mesmo tempo Que ele parece O mesmo jogador Que atuava aqui A impressão que eu tive Desde que ele voltou É que assim Ele parece Que essa transição profissional Via basquete europeu Lado bem B né Quase Lado C Assim É Ele deu assim Algumas compreensões Que eu achava Que ele não tinha ainda Então Claro É natural Da idade Então a impressão que eu tenho É que ele tem Usado melhor Essa capacidade física dele É impressionante Assim Ele tem uma Explosão Assim Espaço curto E rápido É muito Muito impressionante Ele toca todas as bolas Ele tava enfrentando Um time de iniciei De ponta Que força muito Rebote Cara Ele Foi muito importante E esse toco dele Foi fenomenal Não é bem um toco Não é uma limpada de ar Que empataria o jogo Boa Até o Marcelinho Ele que teve essa casa A bola bate Sobe Sobe Ele vem E limpa Isso vale Na regra FIBA Na NBA Não valeria Cara É bem impressionante Acho que é o outro Cara Que eu não Vislumbrava muito O cenário internacional Pra ele Pensando de alto nível Por conta dessas coisas Ele é um 4 Que não tem tanto chute Ele precisaria desenvolver Um chute melhor Pra jogar no 4 internacional Mas cara Ele faz muitas coisas Ele pode ser Lucas Um Um Olivinha Da nova geração Sabe Que toca todos os rebotes Ele precisa do chute Pra isso O Olivinha é um excepcional chutador Só que ele tem mais condição atlética Em compensação Salta mais Atravessa a quadra Muito, muito rápido Enterra com agressividade E não se engana Estou falando aqui Bolinha de 3 Errou a bolinha de 3 Errou outras 2 Mas enfim Defensivamente Esse Muita gente Até Muitos amigos meus Tem comparado o Reynan Com o Alex Eu não acho que tem nada a ver Com o Alex não Porque ele é canhoto Não Não caio nessa não Acho que quem é o Alex Dessa geração É o Anderson Esse cara Ele tem esse potencial De ser o carrapato Que segue Por onde vai Muito físico Tranquilamente Pode defender Ele é mais alto que o Alex Acho que ele tem 96 97 Não sei Depois tem que conferir isso Mas assim Ele pode perseguir É muito físico Ofensivamente Não é Não é uma enormidade Mas tem Muita coisa também Que pode evoluir Velho Essa geração Me deixa muito feliz Porque eles não puderam Jogar Mundial Foi a geração Por conta do Por conta daquele Daquela punição Que o Brasil levou E até legal Que o Fernandinho Estava lá com essa galera Porque o Fernandinho Auxiliado do Thiago Splitter E auxiliado do Gustavinho No Flamengo Auxiliado do Splitter Nesse campeonato Ele foi o técnico Do Sul-Americano Que conquistou a vaga Na Copa América Provavelmente conquistaria A vaga no Mundial também Só que não pôde jogar A Copa América Para continuar O cenário internacional E aí chegar no Mundial Com essa galera Que o Iago Tinha Não A geração dele Não é do Iago Que tinha o Gui Santos Que tinha Boa parte desses meninos Aí né Márcio Enfim Eles não puderam Disputar Vários desses aí Tinham idade Mas não puderam Ser olhados Lá no Mundial E agora Estão tendo Só oportunidade Aí né Lucas De certa maneira É um outro Mundial Para eles aí De certa maneira Não né E eu gostei muito Lucas De um comentário Que a gente recebeu Que é assim Ok Ganhamos o Global Jam Agora nós vamos Para o Space Jam Alguém mandou essa aí Para a gente lá no Twitter Foi bom demais né Fica o convite aí Para vocês assistirem Mais o Basquete Nacional Nesse período né De Entre Safra Uma novidade né Café Belgrado Tem uma boa chance De transmitir alguns jogos Da LDB né Não vai ser como ano passado Que a gente transmitiu Mais de 30 jogos Mas a gente está tentando Organizar nossa agenda Aí para pegar alguns jogos Então a gente vai ver Alguns desses nomes Que pintaram aí Provavelmente vão passar Pela telinha do Café Belgrado Também fica o convite Para vocês acompanharem A LBF né No momento está tendo O confronto dos coaches Né Guilherme Aliás um coach Rafa Choco E o Mister né Mister Galego Está 1x0 para o Sampaio Correa E tem dois match points Em casa né Mas o time de Santo André É muito forte também O Sampaio que não bobeia Porque enfim Quem passar está na final né Então teremos o Belgradão Na final da LBF Esses jogos estão disponíveis No Youtube todas né E alguns até TV Cultura também Etc Então fiquem atentos aí Tanto o basquete feminino Na reta final Como a LDB chegando E a LDB tem esse Esse lado meio Meio March Madness Meio Summer League né Guilherme Que é uma sequência de jogos Assim Muitos jogos no mesmo dia Né Um período assim Sei lá De duas semanas intensas né Com bastante jogo Bastante partida Para acompanhar Então eu fiquei esse convite Para vocês assistirem Além de outro convite Muito especial Que o Guilherme vai fazer Agora Que é para você Mergulhar De fato No mundo Belgradão É isso Se você gosta Do Café Belgrado Hoje a gente deve estar Pegando a audiência Do basquete nacional né Lucas Porque hoje estão falando De brasa né Se você gosta do Belgradão Acompanha nas redes sociais Mas não habituei Do nosso conteúdo De podcast Fica um convite Para você apoiar O Café Belgrado Para que apoiar né Primeiro para ajudar A gente a manter o projeto Precisamos viu Estamos precisando Dessa força aí Para manter o Belgradão Vivo E existente Vamos dizer assim Então se você gosta Da gente Gosta do nosso trabalho Fica um convite A gente tem um programa De financiamento coletivo Que fica organizado Dentro do aplicativo Da Aurelo E por que fica dentro Do aplicativo da Aurelo Porque a Aurelo Tem um sistema Que lá mesmo Primeiro Aurelo remunera O Café Belgrado Pelos cliques Isso nenhum outro aplicativo Faz né Qualquer aplicativo Que você está ouvindo Ele não remunera Por clique Além disso Lá você Ao apoiar o Café Belgrado Você consegue Desbloquear O conteúdo exclusivo Por exemplo Se você está aqui Porque curte um basquete FIBA Cara Nós temos uma série Para você Chama El Gringo A gente conta Os estrangeiros Que brilharam na NBA Mas claro A gente conta A vida deles E isso passa Por grandes competições FIBA também Então por exemplo Lá a gente tem A história do Sabones Temos a história Do Manu Ginobili Tony Parker Dirk Nowitzki Não tem ainda Tem também Dirk Nowitzki Entre outros tantos novos São tantos que eu nem me lembro mais São episódios de mais de uma hora Sobre cada um deles E passa desde o começo deles No basquete Até a aposentadoria A gente só faz Sobre jogadores Que já aposentaram Então fica o convite Café Belgrado Na Aurelo A partir de nove reais Você desbloqueia Todo o conteúdo Você desbloqueia Esse conteúdo Que eu te falei E outros tantos Tem muito conteúdo Sobretudo para quem gosta de NBA Mas também para quem curte Um basquetinho FIBA Então fica o convite Aurelo.cc Barra Café Belgrado Se você quiser fazer Operação financeira Pelo computador E depois só usar o aplicativo Para ouvir o conteúdo Dá para fazer isso também Nove reais Para acessar Todo o conteúdo De áudio Vinte reais Para vir para o nosso grupo No Telegram Um salve Para todos os amigos Do Telegram Gente bela Gente jovem Gente idosa Mas sempre gente reunida Para curtir Um basquetinho Muito muito obrigado Para todo mundo Que tem chegado Vou fazer uma rodadinha Aqui Lucas De salve Para quem chegou Com a gente No último pod Eu tinha parado No sale Não sei se é sale Se é sale Ou se é sale Pode ser um vendedor Mas também o Renan O João Vitor Ferreira O Pedro Ramírez O Vini Schmidt E o Marcos Eduardo Chegaram junto Com o Belgradão Muito obrigado Pelo apoio Muito obrigado Pela parceria Muito obrigado Pela ajuda Muito obrigado Por fazer com que O Café Belgrado Possa permanecer vivo Assim como O Denis Guimarães O Denis Guima Que já chegou lá Brilhando no Gianes E o Sebastião Mendes Também colaram com a gente Tem mais gente Que faz tempo Que a gente não gravou Tem que fazer Essa passagem aqui Ó Um salve especial Também para o Bruno Petri Que também colou Com o Belgradão Bruno Muito obrigado E esta manhã Lucas O Rafa Lins Chegou com a gente Rafael Lins Valeu demais Um pouquinho antes Da gente gravar Chegou a notificação De apoio Gente a gente fica Muito feliz Confesso Lucas Que por vezes Quando estou sozinho Quando estou com mais gente Próximo Eu fico um pouco Envergonhado Mas por vezes Chega um apoiozinho Eu faço uma dancinha Uma dança meio patética Mas eu faço Vamos gravar essa dança aí Guilherme De repente Botar apoio Mecenas Quem apoiar Não Tem certeza? Tem Essa pessoa fala muito bem Da sua dança Quem já viu Conhece Não precisa ser um bundle Não viu Guilherme Às vezes é uma dancinha Não é uma dancinha patética É meio The happy dance Do Chandler Lembra? Do the happy dance Mas tem bastante dança patética No TikTok também Mas enfim O Leonardo Nascimento Guilherme Ele mandou um comentário Lá na Apple Na Apple Podcast Falando que era o melhor podcast NBA Não sei o que Não sei o que lá Muitos elogios Muito obrigado Léo E aí ele fala Na Apple Podcast É possível também Fazer um serviço de assinatura Igual o da Aurelo Só que o que acontece Além da Apple Não remunerar Os cliques A Apple fica com quase tudo Desse plano de assinatura Viu Léo? Então a gente teria que Comprar muito mais Do que nos outros lugares Na Aurelo É o melhor lugar E tem a Aurelo No Apple também Viu? Baixo aplicativo da Aurelo Que funciona muito bem Também no iPhone No iPad Vem com a gente Léo É até legal falar O Lucas Que a Aurelo Ela é parceira No sentido de Abrigar esse programa Mas ela é uma parceira Também de desenvolvimento Eles estão sempre com a gente Para pensar coisas Para a plataforma A gente participou muito Tanto que Acho que as primeiras pessoas Que ouviam Que ouviam Pela Aurelo Sabe Que por exemplo Não tinha Conteúdo exclusivo Lá E eles estabeleceram Depois que a gente pediu Não tinha Fórum lá E agora já tem Fórum Para deixar questões Etc E a maneira Que é organizada Então se vocês Tiverem dicas Por exemplo Para a Aurelo Manda Que a gente tem Um canal direto É contato Quase diário Dá para dizer Um salve aí Para a galera Da Aurelo Então é também Por isso É um lugar A gente abriga Mas não é só Uma plataforma Que a gente usa É uma plataforma Que a gente se relaciona Para tentar crescer E a gente pode Pôr lá O nosso conteúdo Exclusivo E mesmo Quem não apoia Pela Aurelo A gente consegue Liberar também O e-mail Para ouvir por lá Então é uma parceria Que abre bem As portas Para o Belgradão Mas o ideal É que você já apoia Pela Aurelo Que fica melhor Bem melhor para a gente Guilherme Agora Indo para frente Porque atrás vem gente Vamos deixar o Brasa De lado Nesse momento Para falar De Brasa Mas só que agora Um Brasa Guilherme Nas terras do Tio Sam Em Las Vegas Guilherme Você acha Meio perigoso A NB Colocar Um monte de jovem Vamos para Las Vegas Todo mundo para Las Vegas Cara Quem está lá É o nosso amigo Acabar afetando O desempenho Ou é porque Os adultos De fato As galera Que aí Para Vegas E falam Vamos inventar Uma Summer League Em Las Vegas Se a gente passar Duas semanas Em Las Vegas De boa Sem reclamações Dos cônjuges Eu sei que todo mundo De 11 homens No segredo E assistir 11 homens E outros Segredo E assistir Mulheres Segredo São muitos Segredos Então Cara É impressionante Porque Fica esse hype Muito gostoso Você não acha Meio Hipocrisia Falar em 11 homens Um segredo Certamente Começa Existe isso É legal não teve oportunidade de atuar. Eu não vi o Bucks dele, então... Que bom que não botaram, Lucas, né? Ficava muito chateado que eu tinha... Mentira, seria bom que eu tivesse colocado, né? Tem mais um que eu tô esquecendo, quem que é? Didi, eu já falei do Didi. É, Didi, Léo, Tim e Caboclo. O Quinteto, né? Isso, e tem o auxiliar técnico que faz parte também da comissão, que é o Galvani que tá no Kev's, né? Eu lembrava que eram seis personagens brasileiros que eu tô confundindo. Então, assim, por enquanto, Lucas, é o Caboclo com uma grande notícia, o Gui com um começo bem explosivo e garantindo, acho que certa interesse, vamos dizer assim, né? Garantiu o interesse do Golden State nele. O resto, muita luta, né? Didi tem um ano ainda de contrato, vai ter... Não é a Summer League que vai decidir se ele vai ficar ou não, mas se ela tá sinalizando algo, não é coisa boa, vai ter um ano pra provar o contrato, tem contrato, o Portland deve observar ao longo do ano, deve botar pra jogar na G League, enfim. Então é isso, vamos seguir acompanhando. Agora, Lucas, não é só de talento brasa que vive a Summer League, pelo contrário, né? Pelo contrário... Infelizmente, pelo contrário, né, Guilherme? Poderia ser só de talento brasa, ficaríamos muito felizes. Qual é a sua super reação favorita, Lucas, desse começo de Summer League? Vou te dar três opções, pode escolher uma quarta, pode ser? Ok. Primeiro, Chat Hungry, botando todo mundo pra refletir. Legal, não é a minha reação favorita. Paolo Banchero, como houve dúvidas que esse homem seria a primeira escolha? Que bom que... Essa é a minha segunda favorita, Guilherme. Agora essa aqui, Lucas. Jaden Hardy. Luca finalmente tem um brother? E ele tava na escolha 37 do último draft? Essa vai ser a sua favorita, Guilherme. Vou deixar essa pra você. Achei que você ia macetar a minha. Porque, assim, quando você fala qual a sua super reação favorita, tem que ser uma super reação de verdade, né? Essa que você falou é ótima agora, Jaden. O Jaden Hardy ser o companheiro que o Luca precisa na escolha 37, né? Esse é o tipo de super reação deliciosa pra uma Summer League, né? Do Paulo Banqueiro, como a gente duvidou que ele era a primeira escolha, não chega a ser uma super reação porque, de fato, né? É algo que vai se provando, que vai se mostrando muito natural de ser pensado, né? É apenas uma reação, não é uma super reação, né? É uma reação natural aos fatos. Agora, o que eu vi de... Esse aqui é literalmente o Jamoran, né? E essa jogada aqui é... É o Jamoran na camisa do pistol, né? Então, Jaden Ivey, o literalmente Jamoran, é a minha super reação favorita, Guilherme, porque ele até teve um probleminha de contusão aí no último jogo, mas já disse que não é nada sério. Talvez a gente nem veja mais Jaden Ivey em Summer League, que, enfim, não precisaríamos ver. Acho que ele já fez o que tinha pra fazer, que é mostrar... Deixar a torcida do Pistons muito tranquila, né? Com a escolha número 5. Bota uma pressão no Keegan Murray, né? Escolha do Sacramento Kings, que vem, diga-se de passagem, né, Guilherme? Vem fazendo o que se precisa de uma escolha 4, que é uma acertagem geral na Summer League. E ele é um jogador um pouco mais velho do que os outros, né? Então tem ainda mais essa obrigação de jogar muito bem. Então, assim, ele não fez mais do que obrigação? É. Mas não é muito legal ele fazer a obrigação, porque seria ruim e ele não tá jogando nada, né? Então o Keegan Murray tem jogado muito bem, tem feito o GM do Sacramento Kings, dar sorrisos, né? E pensar coisas. Tá vendo? Não errei tanto assim. Ou mesmo, tá vendo? Vocês duvidam de mim? Aguardem, né? Cara, é um 4 que chuta, então isso é ótimo já na NBA, né? Se conseguir ficar em quadra defendendo, o Kings já vai estar bem demais, bem servido demais. Agora, o Jaden Ive, né, Guilherme? O maluco é muito rápido, é muito explosivo, é muito legal de ver jogar. E a gente fica imaginando como é que vai ser com o Kate Cunningham, né? Porque são dois jogadores, assim, que podem oferecer muito sem a bola, podem oferecer muito com a bola. Uma dupla realmente dinâmica, viu, Guilherme? E, assim, o Cade é bem alto, né? O Cade é alto, comprido. O Jaden Ive também não é um pequenucho, né? Pra posição 1. Então, dá pra imaginar muita coisa, né? Vindo dessa dupla. Vão jogar sem pressão nenhuma ainda. Kylian Reis vem jogando bem. As pessoas normalmente ligam o Kylian Reis ao que ele fez no ano de novato, né? Que foi muito pouco. O começo dele na temporada passada também não foi tão atraente. Mas, a partir do momento, Guilherme, que as pessoas foram confundindo o cabelo dele com o do Kate Cunningham, né? Que foram pensando, opa, qual dos dois é qual aí? Foi abrindo espaço pra ele, né? E ele foi mostrando algumas coisas. Nessa Summer League, ele já fez algumas apresentações bem interessantes. É o terceiro ano dele, então ele tem que ser muito dominante mesmo em Summer League. Não era nem pra ele estar jogando, né? O que se ele tá jogando mostra que as coisas não têm dado certo pra ele na NBA tanto assim. Mas vai jogar mais uma vez sem pressão. Agora, de fato, sem pressão, né? E vai revezar com a galera muito boa. Tô bem empolgado aí, viu, Guilherme? Com os rumos do Detroit Pistons, de Cícero Mello, Adriano Albuquerque e grande elenco, né? A torcida do Pistons, nesse momento, o Guilherme fica olhando e sentindo o cheiro da deliciosa vitória, né? Ainda talvez não seja o ano aí dessas vitórias virem profusão, mas o cheiro tá chegando, Guilherme. E assim, super reação é super reação, né, Guilherme? Então, Jaden Ivey, um jogador que pode ser all-star múltiplas vezes isso a partir de um jogo de Summer League, é bom demais, né? Vou de duas super reações, então. Já falei da primeira, Jaden Hardy. Cara, eu vi um jogo, né? E o bagulho foi louco. Foi uma parada assim, o que esse cara tá fazendo, velho? A gente falou um pouquinho já do Jaden Hardy, né? Falou, falou em podcast fechado pra apoiadores, porque ele era um dos caras que era pra ser a primeira rodada, né? Era um dos caras que veio daquele Jalee Ignite, ou seja, um cara que tem muito pedigree, né? Assim, as pessoas imaginavam que pelo que ele fez nos anos de high school, ele seria uma escolha de loteria tranquilamente. Número 2 do país ele foi. Ele começa Shetham Green 1, ele 2. É isso, foi recrutado como número 2 do país, então assim, é... surpreendente que ele tenha caído, né? Alguma coisa os olheiros não viram pra que ele caísse. Cara, faz um ano. Não é tipo... Ah, quando ele tinha... Não é o Lulinha. Tipo, fazia mil gols na base. Coitado do Lulinha. O Lulinha jogou tanto pelo vozão. Se meteu essa agora. Perdão, Lulinha. Peço perdão. Não é o Lulinha. Ainda mais de 2022, Guilherme, se meteu essa. Não, Lulinha... Aliás, o Dentinho tá no vozão agora, não tá? Tá, mas esse aí poderia não tá, Guilherme. Tá mal, né? Tá. O pior que da dupla é ele que deu certo, né? Muito louco isso. Enfim. Não no vozão, né? Cara, é um ano. Não faz tanto tempo assim. É... Não sei. Não sei o que aconteceu. Sei que... Será que o Kevin Costner que analisou o talento dele? Kevin Costner é polêmico, hein? Cara, o Kevin Costner vai bem naquele filme de beisebol lá que ele constrói o campo e os fantasmas vêm jogar. É, o futebol americano deu ruim. O futebol americano deu ruim. Cara, vamos ver. Eu vi um jogo do Jaden Harden e fiquei muito empolgado. E, velho, Blake Wesley é a minha segunda super reação favorita. e esses já são dois jogos, né? Já vi dois jogos pra dizer isso aqui. Ele é um jogo só, não. Impressionante. Impressionante. Jogador de Notre Dame. Muito jovem, né? Bem jovenzinho. O Spurs apostou. Aquela escolha... 2003, velho. Aquela escolha que o Spurs não conseguiu tankar o suficiente pra pegar uma escolha mais alta. Cara, é bem legal ver ele jogando, viu? Bem legal. Ele ainda foi escolha que o Spurs tinha de outros, né? Porque a escolha do Spurs mesmo foi o Jeremy Sokol, né? E aí o Blake Wesley caiu mais ainda. Foi 25, né? Essa do Spurs foi 14, né? O Jeremy Sokol. Acho que foi a terceira escolha do Spurs. É, porque o Spurs já tinha 20. Ainda pegou o Malakai Branham, né? É isso. E, cara, o Blake Wesley tá se colocando num lugar diferente dos demais pelo menos da sua equipe, né? É, bem impressionante, né? Bração. Lembra, assim, um pouco pelo porte físico, ele é um pouco mais magro, mas pelo porte físico lembra um pouco o Scott Barnes, assim, pelo tamanhão do braço, né? Mesmo assim, conseguir driblar. O Scott Barnes é um pouco mais cavalo, vamos dizer assim, né? Mas, cara, é bem impressionante, né? O drible dele é meio estranho, né? Ele é meio... Como ele é meio grandão demais, sai uma coisa meio desconjuntada, mas, velho, sempre dá bom, né? Sempre dá certo, é bem impressionante. Então, tô bem empolgado com o Blake Wesley. O Spurs merece, Lucas. Tomara que o Spurs tenha macetado. Guilherme, o Spurs é uma das equipes que deve ganhar mais um fadinho, né? São poucas as equipes que têm fadinho back-to-back, né? A gente fez fadinho do San Antonio Spurs ano passado, que era o parkour de San Antonio, que era justamente como eles tentavam, né? A partir do que eles tinham no elenco e das contratações que foram feitas no off-season, ano passado, o Spurs foi buscar um Doug McDermott, por exemplo, né? Um veterano. Que tentavam, aparentemente, brincar das duas coisas, né? Brincar de renovação e brincar de tentar beliscar alguma coisa, né? E foi o que aconteceu com o time, né? O time chegou a play-in, só que era um time que talvez não devesse estar buscando um play-in, né? Então, esse ano, o San Antonio troca o The Joint Murray, né? Por assets futuros, não vem uma resposta imediata. Quem vem como jogador na troca, o Galinari, eles dispensam, vai para o Boston. E a outra equipe que vai receber um fadinha também, né? O Boston, atual finalista da NBA, atual campeão do Leste e que faz um off-season bem interessante, terá também um fadinha. Fadinha é um conteúdo exclusivo do Café Belgrado, né? Free agents, doideiras intensas, nossas humildes análises, que é uma homenagem à Raíssa Leal e também uma homenagem aos GMs que fazem coisas radicais no off-season, né? Então, vai ser uma visão holística e radical tanto do Boston como do San Antonio Spurs. E por que o San Antonio Spurs chama a atenção, né? Porque dessa vez, Guilherme, não tem parkour, né? Dessa vez, o time não está tentando de maneira criativa chegar aonde eles querem chegar. Dessa vez, o time está, de fato, botando as cartas na mesa e dizendo tá vendo aqui o meu Malakai? Vou botar ele pra jogar. Tá vendo o meu Josh Primo aqui? 19 aninhos? Vai jogar. Tá vendo o meu Blake Wesley? Nascer em 2003? Vai jogar. Então, o San Antonio Spurs deve finalmente abraçar essa juventude, né? Vai ser liderado por um Keldon Johnson que é ainda bem jovem, né? Então, vai ser bem divertido de ver San Antonio Spurs porque a gente vê que tem talento ali, tem muita coisa legal, mas ao mesmo tempo e tem o pop, né? Vai ser divertido ver o pop nessa experiência de... Não é que eu gosto de ver o pop perdendo, né, Guilherme? Eu não preciso dizer isso aqui em público, né? Se eu gosto ou não gosto. Mas... É um grande pensador, mesmo jogadores que passam pouco tempo no San Antonio Spurs saem falando coisas bem impressionantes do pop. O Alex, né? É um cara que a gente entrevistou lá no Pingado já e ele fala bem... De maneira bem impressionada, assim, né? Da passagem dele pelo San Antonio Spurs, pela experiência com o Greg Popovich. Então, mesmo que ele passe pouco tempo com os jogadores, mesmo veteranos, ele causa impressão. Imagina ser o primeiro formador de NBA desses meninos, né? Então, a gente já viu muito jogador desabrochar, talvez não imediatamente, mas no longo prazo com o Popovich. E agora vai ser um time basicamente só de moleque, só de menino. Tô bem empolgado aí pra ver o que o futuro reserva ao San Antonio Spurs, viu, Guilherme? Destaque final, Lucas? Cara, meu destaque final poderia ser muita coisa, mas vai ser pro PDP. O que é o PDP? PDP é o Podpar, né? Não o podcast, que esse veio depois. Primeiro veio o PDP lá no Giannis, né? Que é uma competição entre os participantes, que no começo era tocado pelo Guilherme e agora é tocado pelos próprios integrantes do Giannis. E essa semana fez a gente fazer vídeos, viu, Guilherme? Porque teve o Belgrangugu na minha casa e eu tive que mandar um vídeo, mandei um vídeo bem polêmico aí, espero que as pessoas votem no meu vídeo pra ser campeão do Belgrangugu dessa rodada, mas é uma competição que vem tomando o Brasil, viu, porque como se sabe lá no Giannis, né, temos pessoas de todas as regiões do país, inclusive gente de fora do país. Então fica esse convite, venham pro Giannis, que vocês vão participar de muita coisa, o Guilherme falou que é um galera que tá comentando qualquer coisa de basquete, é verdade, ontem teve uma comemoração muito intensa com a vitória do Brasil, mas ao mesmo tempo teve papo sobre tênis, Fórmula 1, tudo que rola no fim de semana, né, tudo que rola durante a semana, todo evento esportivo é recomendado a fundo lá no Giannis, né, e além de tudo tem o PDP, que é uma competição interna lá, que tem de tudo, né, que tem Belgrachez, Belgrafifa, Belgrachez, tem tudo, Guilherme, competições de perguntas e respostas, competições, desafios, né, que você tem que mostrar muita criatividade, desafios culinários, cara, tem tudo, é uma competição por equipes, né, e é muito divertido, então eu espero que todos os ouvintes do Café Belgrado tenham essa oportunidade e vêm pro Giannis, hein, apoio Insider, já entra no Giannis, o melhor apoio que tem, Guilherme. E tive uma péssima notícia ontem, o litro do leite, Guilherme, tá chegando no apoio do Café Belgrado, hein, então, o leite faz mal, o Café Belgrado não, né. E o café, Lucas, café 500 gramas, cara, é o apoio Insider, né, é muito difícil você não ter que pagar o apoio Insider. Meu destaque final é convidar todo mundo pra seguir o Belgradão em todas as redes, beleza? Twitter, batemos 35 mil em Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, vai seguir no Belgradão aí que vai dar tudo certo. Valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Valeu, até mais. Até mais.